E aí galera, vou contar a história desse dia bem movimentado aqui no Vovôzão. Agora é hora do corte da grama, vocês viram só? Mas hoje foi um dia movimentado também aqui no gramado do Estádio Carlos de Alencar Pinto. Nós tivemos o treinamento que abriu a semana de trabalhos para a equipe do Ceará por aqui, o técnico Ruto Ferreira trabalhando com o seu grupo, com os seus comandados, claro que a imprensa só tem aquela condição de assistir 10 minutinhos. E o que deu para ver? Hoje, o goleiro Richard finalmente voltando a treinar, voltando a trabalhar a parte específica. É bom lembrar que há algumas semanas o Richard ficou sempre, quando a gente perguntava, estava na academia, não estava treinando a parte específica. Lembrem-se que com a suspensão do Bruno, foi o André Luiz o titular, ou seja, o Ceará teve que realmente ficar sem o seu primeiro goleiro, o Bruno, pela suspensão. Hoje, o segundo goleiro, o Richard, por conta, ele que foi titular quase a temporada inteira até aqui, por conta de uma contusão. Interessante que a contusão dele não sai em boletim do departamento médico, já saiu informações que ele estava contundido, mas já há algum tempo ele estava ok hoje. O Richard participou do treinamento normalmente. Quem não treinou com o Bruno foi o lateral direita, o Varley, mas o Varley, que me acompanha, já deve estar imaginando o que eu vou dizer. O Varley está suspenso, completou série de três cartões amarelos, eu disse isso durante a partida no futebolês, por isso que é interessante você acompanhar as partidas no rádio, porque o número e a rapidez das informações é sempre maior. Então, desde o jogo, eu já confirmava ali na hora que ele tomou o cartão que era o terceiro e que ele estaria fora da partida da quarta-feira contra o Guarani, o Varley não joga. E, nesse momento, o departamento físico assume para, se falta alguma valência, se falta algum reforço muscular, se falta alguma questão que ele precise trabalhar, e que, normalmente, durante os jogos, um jogo quarta, outro domingo, jogos sempre muito próximos, não dá tempo, o cara vai trabalhar. E é o caso do Varley. Então, ele não esteve no campo porque foi trabalhar alguma valência física, mas ele, a princípio, não tem nenhum tipo de problema clínico, então, certamente, estará à disposição na sequência da Série B. Mas, contra o Guarani, o Varley está suspenso porque completou a série de três cartões amarelos. O Ceará, hoje, também teve um dia bem forte em relação às coletivas. Se você quiser acompanhar, a gente tem aí, na íntegra, as coletivas. A coletiva do volante Breno, por exemplo. O Breno foi apresentado, ele foi emprestado pelo Botafogo, até o final dessa temporada, falou sobre a situação de vinda para a equipe do Ceará, disse que, assim que falaram do Ceará para ele, ele rapidamente definiu por vir para a equipe do Ceará, e disse também que está bem ciente que, aqui no Ceará, o objetivo é a busca do acesso à Série A. Se tratando de Ceará, eu acho que, desde o começo, quando começou a negociação em torno ali, com certeza o foco, o pensamento que eu vim é sobre subir. Eu acho que não pode ser outro, se tratando de Ceará. Então, assim, eu venho bem nesse propósito e querer me entregar e ajudar ao máximo meus companheiros, o Guto, a todos ali, para chegar no mesmo objetivo, que é subir. Também foi indagado o Breno, porque ele teve uma contusão, se ele estava 100%. Ele disse que está, está pleno, está 100%, e que, inclusive, está, nesse momento, fisicamente, melhor até do que ele estava antes da contusão. O Breno já ficou no banco de reservas contra o Ituano, não jogou, mas teve como opção no banco de reservas, e, certamente, será, pelo menos, uma opção também contra a equipe do Guarani de Campinas. Achei interessante ele dizer que é um jogador que prima pela saída de bola, um jogador que tem o passe, tem a boa série de bola. O Guto tinha dito isso na coletiva dele quando falou em relação ao Breno. Então, deve ser uma questão. Chamou a atenção do Ceará por ser um jogador de boa qualidade técnica. Hoje, no grupo, tem o Zé Ricardo com essa qualidade. E, nos outros volantes, sinceramente, eu não vejo essa qualidade. O Guilherme Castilho virou o meia, né? Se fosse um volante, teria um pouquinho mais de qualidade. Mas o Breno chega para ser uma opção no meio campo, como volante, segundo ele próprio, segundo o Guto Ferreira, para dar uma qualidade, uma melhora na cooperação para a saída de bola do Ceará também. Além do Breno, olha só quem concedeu entrevista coletiva hoje. Isso mesmo, o presidente do clube, João Paulo Silva. O João Paulo concedeu uma entrevista coletiva. Nós estamos próximos ao fechamento de janela. Então, ele falou sobre esses assuntos da janela, de contratações, de perdas de atletas. E aí, confirmou que o Eric, o clube já tem ciência, assinou um pré-contrato com o São Paulo de quatro anos. Pré-contrato que começa em 2024 e vai até o final de 2027. O presidente João Paulo disse que a ideia era permanecer com o Eric, que em nenhum momento o Ceará teve interesse na perda do jogador, na perda de continuidade, não é só até o final do ano, mas do Eric ficar mais tempo aqui. Ele disse que foi uma coisa que ele tentou o tempo todo, que a ideia do clube não era perder o Eric, era que ele permanecesse, mas que o seu procurador deixou claro que o interesse do jogador foi se transferir para a equipe do São Paulo. Também o presidente disse que em nenhum momento, apesar de algumas notícias vinculadas nesse sentido, foi procurado pelo São Paulo para que o São Paulo pagasse alguma coisa, o Eric rescindisse e fosse para o São Paulo. Não foi procurado pelo Eric também em relação a isso. A informação da direção do clube é que o Eric fica no Ceará, entende que é importante permanecer no Ceará até o final do ano, mas que depois se transfere para a equipe do São Paulo. O Ceará buscou contratações aí no mercado, o presidente falou em relação a essa questão, as últimas contratações, Saulo Mineiro, 600 mil dólares, o que eu fiz na cotação de hoje, 4,73 a cotação, o câmbio hoje, fica no valor de 2.838.000 reais. Esse é o valor da contratação do Saulo Mineiro. E agora a contratação do Barleta, também já confirmada pelo clube, o Ceará contratou o Barleta até o final de 2026, aliás, o Barleta até o final de 2028, o Barleta é o jogador de 22 anos que chega, será pagando 6 milhões e 600 mil reais. Então, o Barleta assina com o Ceará até o final de 2028, o Ceará comprou 50% dos seus direitos, os outros 50% estão com o do São Bernardo, eu sou para um colega de Joinville, que 10% desses direitos são do Joinville, então ficaria 40% para o São Bernardo, 10% para o Joinville, 50% para o Ceará, em caso de uma transação futura envolvendo o atacante Barleta, 22 anos, estava no Corinthians, o Corinthians não pagou absolutamente nada e por isso ele está vindo para o Ceará. O Ceará vai pagar agora, à vista, para a transferência do jogador, 1 milhão e 200 mil reais, 1 milhão e 200 mil reais. E a equipe do São Bernardo vai receber em parcelas, o Ceará, 5 parcelas de 1 milhão e 80 mil reais. Aí, no final, faz esse total, são 5 parcelas de 1 milhão e 80, e mais de 1 milhão e 200, que foi com água ali à vista, vai fazer esse valor de 6 milhões e 600 mil reais da compra dos direitos econômicos do Barleta. Vocês ouviram falar da saída do diretor de futebol, o Albersi Júnior? Pois é, hoje o Albersi esteve na sala de imprensa do clube, foi ele que apresentou a nós da imprensa, apresentou ao torcedor, o Breno. E depois, quando o João Paulo Silva veio, foi indagado sobre o Albersi, diretor de futebol, se ele sai, se ele continua, e respondeu isso. Bem, o Albersi assumiu o clube num momento muito difícil, né, vindo de um rebaixamento. Não é fácil, eu acredito, desafio, que poucos teriam a coragem que ele teve de assumir um clube, sabendo que ia ter uma mudança de gestão, né, porque quem o convidou foi ainda o presidente Robson, tá, mas ele sabia que o Robson não ia continuar à frente do clube, e ele não sabia quem seria o presidente, né, então ele teve um ato de coragem, isso a gente precisa reconhecer, né, o Albersi é uma pessoa que é muito esforçada, que ele vem buscando também aprender diariamente, o Juliano é um cara mais experiente, né, já é do mercado, já teve passagem em outros clubes, é um cara que tem um potencial muito grande também de crescer na carreira, eu acredito muito nisso, ambos têm minha confiança, e assim, Horácio, na verdade, a gente está trabalhando muito, né, infelizmente no futebol, quando não se tem resultado, se imagina que está tudo errado, né, mas assim, eu posso garantir para você que a gente está trabalhando muito, hoje eu vivo e respiro o Ceará 24 horas, a minha cabeça não para, né, tanto é que fiz todos os esforços aí para a gente contratar, foram sete jogadores nessa janela, e eu tinha dito até lá atrás, em alguma fala minha, uma entrevista, que a ideia era trazer dois, três jogadores, né, a gente trouxe sete, sete jogadores, e ainda tem o retorno do Kleber, né, que foi absolvido, e o Lucas Ribeiro, que já está pronto também, que eu tenho certeza que são dois jogadores que vão nos ajudar, se eu for considerar isso, são nove, novos atletas que eu estou dando condições, né, para ajudarem aí de volta nesse acesso, eu me cobro muito, também, estou incomodado, tá, com a posição do Ceará, incomodo, não estou feliz, tá, mas o que eu tenho que fazer é passar confiança para os atletas, eles sabem disso, estou fazendo a minha parte, né, e tenho certeza que está todo mundo trabalhando muito, aqui está todo mundo trabalhando muito, né, então eu tenho certeza que a gente vai ser coroado no final do ano com o nosso acesso. Está aí, portanto, confirmada a permanência de Alves Júnior como diretor de futebol do Ceará, segue como diretor de futebol do clube, o presidente também falou, imagina só, com essas contratações que a equipe fez, né, trouxe Bissoli, é um jogador tão barato, trouxe agora o Barleta, estava no Corinthians, também não é um jogador barato, trouxe Saulo Mineiro, estava no futebol japonês, também não é um jogador barato, como é que fica a folha de pagamento do Ceará? O presidente afirmou que a folha agora gira em torno de 2 milhões e 800 mil reais, portanto, nova folha de pagamento do Ceará, 2 milhões e 800 mil reais. E sobre reforços, o presidente falou que ele tinha conversado comigo na semana passada, quem acompanha meus vídeos deve ter visto, que ainda iria buscar a contratação de um meia e disse hoje que não buscará mais essa contratação. E ele explicou por que que não vai buscar essa contratação, porque segundo ele, o meia que ele estava próximo não deu certo, então não há mais tempo para buscar esse reforço para buscar essa contratação. Vamos ouvir aí o presidente sobre umas questões que eu coloquei para ele, querendo saber dele, se tantas contratações assim na janela significam que houve um erro na época, na hora da formação do grupo e se era por isso, é isso que ainda está faltando e ele fala também dessa questão do meia e do lateral direito que esse sim o Ceará ainda vai buscar com a saída do Orejuela. Olha Danilo, vamos lá, na verdade assim, do nosso elenco do começo do ano que foi montado saíram sete jogadores, né, o Vitor Gabriel, a gente repôs com o Bissoli, tá, o Vitor não tinha o que fazer, o Vitor é um jogador do Flamengo, como vocês sabem, surgiu uma proposta para comprar e o Flamengo fez o negócio, só fez uns comunicar, tá, então não tive que fazer. Tem três jogadores nossos, que é o Kelvin, o Léo, o Rafael e o Giovanni que nós emprestamos, porque não ia ter tanto espaço, a gente, como é um ativo do clube, a gente emprestou para dar minutagem, né, saiu o Aguilar, goleiro, que eu trouxe o Bruno, tá, o Alves, Álvaro saiu também, ia ter pouco espaço, a gente liberou ele para ele jogar também, aí nessa vinda veio o Nicolas e o Arthur Rezende e o Luvanor, o Arthur Rezende saiu, pediu para sair, porque recebeu uma proposta boa, que também foi interessante para o clube, a gente trouxe o Breno e com a saída do Luvanor, que foi também, estava sem espaço no Ceará, foi jogar, né, fora, e aí a gente trouxe o Saulo, então assim, na verdade as contratações que nós fizemos foram contratações de reposição, tá, então, são jogadores que a gente também estava monitorando, o Saulo é um jogador que nós conhecemos, sabemos do potencial que ele tinha, que ele tem, né, então, eu acho que agora a gente vai dar mais uma condição para o Guto ter que montar esse time. Não, na verdade, o meia, eu estava bem avançado com o jogador, mas acabou não dando certo, é uma posição que nós temos três jogadores, né, na verdade quatro, tem o Jean, o Xai, o Castilho e o Pedro Lucas, então, eu não vou mais trazer outro jogador para essa posição, não, tá, e lateral, é como eu falei aqui, a gente está analisando, tá, se surgir uma situação que possa avançar com um atleta que a gente tem interesse, a gente pode estar trazendo sim, mas não é certeza. Pode dizer o nome do meio ou não? Não, não, eu vou dizer, eu vou dizer, eu estava bem avançado com o Danielzinho, tá, do, que estava no Bahia, foi para o Fluminense, mas ele acabou indo para o Fluminense, né, então, era um jogador muito interessante, que, se tivesse que trazer alguém, seria ele, estava bem encaminhado. É, o Orihuela chegou por aqui, passou um período, não jogou, iria jogar, o Gutt já tinha dito, na próxima partida contra o Guarani, uma vez que o Varley está suspenso, mas ele preferiu voltar ao futebol colombiano, era apenas um empréstimo, então, segundo o presidente, o jogador não quis ficar, então, ele teve que liberar. O Serra vai contratar mais um lateral direito. Não contrata meia, porque o Serra estava negociando, o presidente falou aí do Danielzinho, mas, na verdade, o Danielzinho foi antes dele ir para o Fluminense, ele estava no Bahia e o Ceará negociava com ele, ele foi para o Fluminense, mas o Danielzinho, assim que foi para o Fluminense, saiu dos planos do Ceará. O Ceará chegou a negociar com o Mugni, o meio campo Mugni, que já passou, inclusive, pelo Flamengo. o Mugni não deu certo, não fechou, e é por isso que o Ceará já sabe que não terá tempo para contratar o Meia. Vai tentar fechar esse ciclo de reforços com a contratação de um lateral direito. A direção do clube também informou que está uma especulação pela saída do Michel Macedo, eu acho até que se o Michel encontrar um clube, certamente o Ceará liberaria o Michel Macedo, ele viveu o ano todo de contusões aqui. Era uma aposta do Ceará manter o jogador da Série A, no caso, o Michel Macedo, para essa Série B para ele ajudar. Mas o fato é que essa cooperação não aconteceu, porque o Michel passou o ano praticamente inteiro no departamento médico, então não teve condição de cooperar com o clube, inclusive ele está no departamento médico, é por isso que eu não acredito numa transferência dele agora, porque a transferência do jogador, se for nacional, só pode acontecer até quarta-feira, eu não acredito que até esta quarta-feira o Michel esteja recuperado para ir para uma outra equipe. Vamos pensar mais, quem seria essa equipe que estaria interessada em um jogador que jogou pouquíssimo na temporada e viveu no departamento médico? E aí você vai me dizer, não, Danilo, mas fecha a janela de transferências nacionais, mas num outro país não impede que venha buscar o jogador aqui no Ceará, é verdade, só que qual é o clube internacional que normalmente o investimento é alto que vai levar um jogador que passou o início da temporada inteira no departamento médico? Então eu acho que não há essa possibilidade e entendo que a tendência natural é que o Michel Macedo permaneça, o Michel Macedo deve ficar no Ceará e terminar a temporada, quer dizer, tem aí até quarta-feira, depois tem a possibilidade internacional, mas pelos motivos que eu já disse para vocês, a situação é muito difícil de acontecer. O Ceará viaja amanhã a Campinas e joga contra o Guarani na quarta-feira.